Eu me lembro até, inclusive, de você que me tocou num assunto interessante, que quando eu comecei a minha carreira, logo em 81 para 82, eu tive uma amizade muito grande com o Gonzaguinha. Opa, eu quero falar desse assunto, porque eu escutei uma história sobre o Gonzaguinha que eu quero ver se confere com a realidade de quem conheceu. Estamos no programa Rema, entrevistando essa pérola da música popular brasileira, Joana. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta aqui no programa Rema, hoje aqui no Memorial Padre Zezinho, já logo depois de termos feito aqui a festa de aniversário dos 83 anos desse grande profeta e catequista da música católica brasileira, entrevistando hoje Joana. Joana, você falava no bloco anterior do Gonzaguinha. Eu sempre gostei das canções dele e parecia já um artista consagrado desde o início. Cantar e não ter a vergonha de ser feliz. Aí agora, escutei uma história de que não foi tão pacífica a infância dele com o Gonzagão. Parece que logo a mãe morreu e ele acabou sendo adotado por tios. Você conhece essa história dele? Quando você conhece o Gonzaguinha? Conheci o Gonzaguinha em 79 mesmo, porque... Ele já era adolescente, jovem? Não, ele já era um grande nome na música brasileira. E Odaleia, ele foi criado por Odaleia, que não era a mãe dele. Mas depois eles resolveram esse imbróglio. Ele teve que se reconciliar com a própria música. Sim. E para se tornar o fenômeno, ele se tornou algo diferente do que era o Gonzagão. É outro estilo, só tem o nome. Eram pessoas totalmente diferentes. E eu tive o prazer de conviver com o Gonzaguinha. Ele era uma pessoa muito fechada, mas profundamente generosa. Uma pessoa super generosa. E eu me lembro de duas passagens interessantes. Algumas passagens com ele, mas duas passagens interessantes com o Gonzaga. Eu não o conhecia ainda. E eu fiz o meu primeiro show no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro. E eu, muito nervosa como sempre, uma banda nova. Eu não tinha pisado ainda num palco profissional. E eu me lembro que o meu produtor levou o Gonzaguinha para me vir. E eu não sabia que o Gonzaguinha estava na plateia. Então, quando eu abri o olho e vi o Gonzaga na minha frente, imediatamente eu fechei o olho e cantei o show praticamente com os olhos fechados durante muito tempo. Fui para o camarim, aquela coisa toda. E ele entra no camarim e eu, nervosa. Poxa, Gonzaguinha, que bom que você veio me ver. Você gostou do show. Ele olhou bem para a minha cara e falou assim, não. Não? Não. Fiquei passada. Mas por que você não gostou? Porque você cantou o tempo inteiro com os olhos fechados. Da próxima vez, abra os seus olhos e olhe dentro do coração das pessoas. Mas eu vou fazer uma música para você. Aí ele fez o agora. Agora é o caminho diante da vida sem medo. Que era mesmo isso que eu estava começando a minha vida. E parto para cima das coisas inteiras. Pois hoje eu trago no peito a simples certeza de que amar nunca foi conjugar, só o verbo sofrer. Tira essa dor do caminho que eu vou sair por aí. É primavera no meu coração e ei, não quero saber se sofri. É como se então, de repente, luz do sol, novo dia. E dessa vez vou chorar toda a minha alegria. E aí Obrigado.